Amiguinhos, olha quem tá chegando pra cantar com a gente É o sapo abençoadão Vamos cantar com ele? Não para, não para, não para de louvar O sapo abençoadão não para de louvar Ele é todo verde e tem um pezão Gosta de água, ele é o sapo abençoadão Bora na lagoa e não para de cantar Adorando a Deus, ele não para de pular Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de louvar Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de cantar Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de louvar Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de louvar Ele é todo verde e tem um pezão Gosta de água, ele é o sapo abençoadão Mora na lagoa e não para de cantar Adorando a Deus, ele não para de pular Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de louvar Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de cantar Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de louvar Pula, 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 pula Com ele não tem tempo ruim Com ele não tem cara feia Não tem bicho papão, não, nem bobeira Com ele não tem tempo ruim Com ele não tem cara feia Não tem bicho papão, não tem nada, nem bobeira Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de louvar Pula, 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 pula Pula pra lá e pra cá O sapo abençoadão não para de louvar Ele ama louvar a Deus Vamos cantar com Ele, vamos galerinha Tira o pé do chão e pula, pula Pula, 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 pula Pulando, pulando, adorando ao Senhor Lindo! Lindo!